O que é que tu queres que eu faça? Eu gosto tanto de eles os dois. Eu sei! Já não vais em ti Não vejo um futuro contigo O meu coração está partido Vai encontrar alguém como tu Como tu Como tu Vai encontrar alguém como tu Como tu Como tu Pode nem resultar mas sei que és tu o que eu quero E a vida é mesmo assim aprendi com os meus erros Só costumo cobiçar aquilo que eu não tenho E agora que foste embora vês o meu empenho Foste embora mas tudo basta um bocado de mim Nossa história não é de agora então não acaba aqui Como é que é suposto um gajo equilibrar-se assim? Estás-me a fazer tanta falta que hoje eu não dormi Sinto saudade Sinto saudade Desculpa ter aparecido Devia ter ligado Senti saudade Sinto saudade Desculpa ter aparecido E não ter avisado Já não faz sentido Não vejo um futuro contigo Esse é o teu ponto dado É a minha promoção Meu corpo é igual Na causa Na tua causa E tu não poderes tocar A tua calção Reações nas tuas calças Baby dá pra ver Que o teu corpo não está de acordo Tu disseste que eu dava trabalho Mas olha quantos voluntários Querem trabalhar agora Como tu Querem ter na prática Tu em festas Eu ficava em cativeira Então esta é a minha Apareia O teu amor já coube no meu peito E o teu anel já coube no meu dedo Mas a caminho do altar Eu joguei Bem me quero Mal me quero Com as pétalas do bouquet Já não faz sentido Não vejo um futuro contigo O meu coração está partido Vai encontrar alguém como tu Como tu Como tu Vai encontrar alguém Sinto saudade Sinto saudade Desculpa ter aparecido E não ter avisado Por acidental Por acima Com as ya Segura Sol perceptions Obrigada Tomana Vibe 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 Dia Ven hors Sent Or Viva